Boletim de primeira exclusivo para o site da MixTV e o atacante brasileiro Hulk, que joga no Zenit lá da Rússia, resolveu inovar no treino. Depois de fazer um gol, o cara resolveu comemorar imitando uma minhoca no gramado. Olha aí! Mas se você acha que isso é novidade, tá enganado. Riascos, atacante do Vasco da Gama, já mandou essa comemoração também e não foi no treino. Não, foi em jogo mesmo, valendo mesmo, cara. Galera, sei que vocês curtem essa dança da minhoca, mas para que tá feio, para nada, que é muito legal. Também gosto dessa dança da minhoca, o que não é nem um pouco feio e tá sempre legal demais. É o de primeira, toda segunda, às 10h30 da noite, então não perde.